Falamos sobre divulgação, a importância de você divulgar o seu trabalho pra você, então, se tornar conhecido na sua região, as pessoas saberem quem você é, o que você faz, quais soluções você oferece e, então, te conhecendo, entendendo o seu trabalho, terem a oportunidade de contratar. A gente só contrata alguém ou compra algo quando a gente sabe o que aquilo é e como aquilo pode ajudar no nosso dia a dia. Então, se eu compro uma bolsa, um sapato, uma caneta, ou se eu contrato um pedreiro, se eu contrato um arquiteto, um advogado, é porque eu tenho a necessidade de resolver um problema ou de implementar uma melhoria, ou eu preciso melhorar algo na minha vida, ou eu estou precisando dessa roupa, desse sapato, enfim, e eu vou lá e compro, ou eu vou lá e contrato, tá? Então, pra que o seu cliente possa te contratar, em primeiro lugar, ele precisa te conhecer, saber o que você faz, quais soluções você oferece e como o seu trabalho pode ajudar o estabelecimento dele. Aí, pra ele, vai fazer sentido ter um consultor ou uma consultora. Enquanto ele não sabe o que você faz, enquanto ele não sabe suas soluções, enquanto ele não te conhece, é praticamente impossível que essa contratação aconteça. Então, o primeiro passo pra gente caminhar pra um fechamento de contrato é a divulgação. Eu falei mais sobre isso, então, na nossa aula de ontem. Tá? Salva aqui no meu Instagram. Depois você dá uma olhadinha aqui que você vai encontrar essa aula, tá? Depois da divulgação, Mayara, o que que eu faço? Agora as pessoas me conhecem, agora as pessoas já sabem qual é o meu trabalho, qual a solução que eu ofereço, o que que eu faço? Segundo passo, gente, é relacionamento com esse cliente. Não é porque você visitou uma vez que você não vai visitar nunca mais. Então, o cliente que você já visitou, visite outras vezes, mande um e-mail pra ele com alguma dica, alguma informação sobre o negócio dele. Ligue pra ele pra saber como o negócio dele tá, se ele tá precisando de alguma ajuda. Siga ele no Instagram dele, curta as postagens dele, elogie o estabelecimento dele, visite como cliente pra trazer, pra estreitar mesmo essa relação, sabe? Então, nem sempre todo mundo que a gente visita pra divulgar, já vai nos chamar pra conversar, pra querer saber uma proposta, pra querer fechar um contrato. Isso pode acontecer, pode não acontecer. Caso isso não aconteça, você vai manter relacionamento com esse cliente. Não é porque o cliente não te contrata de cara que você nunca mais vai entrar no estabelecimento dele. Pelo contrário, você vai se tornar a consultora conhecida, a consultora que vai estar na memória dele. A pessoa que é alguém que ele pode conversar sobre o negócio dele, desabafar. Donos de estabelecimento são pessoas muito solitárias, muitas vezes. Então, ter alguém que conhece do mercado, entende do negócio, pra ele poder conversar faz muita diferença. Então, é hora de você manter relacionamento, tá? Vamos supor que na sua família ou na sua cidade tem um advogado que é conhecido. Se você tiver uma causa, né, que precisa ser resolvida, você já vai pensar nesse advogado. É um advogado da família, advogado do fulano, é aquele advogado que atende todo mundo. Então, você tem que se tornar essa pessoa na sua cidade, na sua região. Aquela pessoa que quando surge uma necessidade, é de você que eles vão lembrar, tá? E uma outra dica que eu posso dar aqui pra você é a questão de você fazer parcerias. Parcerias também vai ajudar a levar o seu nome mais longe. Parcerias como, Mayara? Parcerias na Associação Comercial da sua cidade, parcerias com fornecedores, por exemplo, com fornecedores de alimentos mesmo, fornecedores de equipamentos, de embalagens, de produtos de limpeza, das empresas de denetização. Quando você torna parceiro dessas empresas, tanto você indica eles pros seus clientes, como eles também te indicam pros clientes deles. Porque, na verdade, são os mesmos clientes. Então, começar um relacionamento com o seu futuro cliente e ter parceiros que te indicam também te ajuda a caminhar para o fechamento de contrato, tá? Então, são mais duas estratégias aqui, mais dois direcionamentos pra você aplicar aí nas suas consultorias, nas suas visitas, nessa etapa que antecede a abordagem de clientes, fechamento de contrato, tá?